Aí galera, beleza? Bom dia, bom dia. São 9h33 da manhã. Estamos chegando aqui na cidade de Anápolis, em Goiás. Saindo de Brasília, sentido também no sentido sul. Passando aqui perto da polícia rodoviária. Vamos passar aí agora por dentro da cidade. Por dentro da cidade não, né? Do lado. Cidade fica à direita da tela aí. Lá pra baixo. Estão passando aqui pelo lado aqui. Vamos dar um salve pro meu amigo Oswaldo Griladão. O Arturzinho, esposa do Oswaldo também. Um abraço. O galera que mora aí na cidade aí, o Cleito. A Daiane Mazzoni. Cadarzinho e 40 por hora. É viável, né? Barato. E rentável. Melhor que passarela. Passarela não faz muito, não dá lucro. Aí galera, hoje é dia 29 de setembro de 2015. Fiz esses vídeos aí pra deixar gravado aí pra vocês. Por nas férias. O vídeo tá em alta resolução. 1920x1080. 60 Tuck Farmers. Cidade de Anápolis. Tamo vindo de Brasília. Tô vazio. Só com os cavaletes. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente eu estaria de férias. Essa é a última viagem. Se eu tiver pelos meus cálculos aí, eu tô descendo pra pegar férias agora. Mexeram bastante aqui nessa pista aqui de Anápolis. E fizeram, arrumaram as marginais. Fizeram os viadutos, o contorno aí tá mais tranquilo pra derrotar aqui. O corredor não tinha, era muito precário. Esse viaduto aqui também não tinha. Pouco tempo, né? Que terminava ele. Essa avó tá espalhando teu brasil por dinheiro. Mauriciano. Lá de Brusque, Santa Catarina. De Brusque, se a gente vem enganar, né? O cara tá milionário, né? Só vendendo produto Xing Ling. Falar que esses produtos abertos que vem da China. Essas pontinas, gredondas, tapete. Não sei, né? Passando aqui do lado é Anápolis. A parte vai de cima aqui. Anápolis fica mais à direita do vídeo. Lá pra baixo. Lá pra baixo. Anápolis é bonita. É um lugar aí que tem que fuçar. Se fuçar, se baixar, é um lugar aí que é bem bacana mesmo. Cidade bem evoluída. Alto independente. E aí pessoal, boa tarde. São 13 horas e 15 minutos do dia 30 de setembro de 2015. Último dia de setembro. Tamo aqui próximo da Jaguari... Taguari... Vai... Taguari, Vai... Buri. Acabamos passar ali logo a pouco ali. Próximo de Jaguari Aiva. Que Jaguari Aiva. Tá pitininga. Doido. Também no sentido Ponta Grossa. Sentido... Pra casa. Tô de férias. Pegar férias. Segunda-feira. Vai deixar uns videozinhos gravados aí pra vocês, né? Pra vocês vão ficar sem vídeo. Uma região muitíssima produtiva. 90% do solo produtivo. Feijão, soja, milho, gado, silo. 99% produtivo. Você não vê praticamente nada da parte aí de... Ah, tamo em São Paulo, né? No interior de São Paulo, distante de São Paulo. Você não vê, assim... Praticamente nada que não seja produtivo. Terreno. Não produtivo aí. Muita produção. Uma área... Boa pra trabalhar com maquinários agrícolas, tratores, com planaltos, né? Não tem muita encosta. Terra também ajuda bastante. O clima também ajuda bastante. Chove e tal. Então, é uma área 100% produtiva. Existem regrações também, óbvio, né? Tem muita plantações aí que necessitam de regração. E por causa do solo aí também... Às vezes fica tempo sem chover também, né? Então, precisa de regração. A estrada é... A rodovia aqui é simples. Vocês estão vendo aí. Mas é baixo movimento. Boa de se rodar. Tranquila. É pedagiada. Não poderia ser... Ser diferente, né? Tem que ser boa. Tá pagando pra isso. Além do mais, os impostos altíssimos que pagamos. Mas é... Eu gosto desse lugar. Gosto de passar por aqui. É uma paisagem bastante... É... Gostosa de viajar. Você fica... Bem à vontade aí, dirigir. Não tem muito... Como eu tô vazio... É tranquilo viajar por aqui. Não tem muita subidaiada. Mas é... É gostoso. Tranquilo de viajar por aqui. Eu gosto. Aqui na frente vai entrar a Paburi, ó. Uma cidadezinha aí próxima. Tem bastante gente que roda pra essa região aí. Caminhão de madeira. Tem muito extrativismo de madeira, né? Comentação de eucalipto. Pinos. Essa parte de agroindustrial aqui é muito forte. Tá com a língua aí. 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 Tá com o dia bonito. Eu devo tá de férias. Não sei que dia como postar esse vídeo aí. O vídeo tá aí. Tem alta definição. Ajusta aí seu... Seu PC pra pegar uma boa resolução. Os paisais são bonitos. Que vocês podem ver aí, ó. O Itapéu também tem uma galera muito bacana aí. Me assiste. É 29 quilômetros. O Itapéu também tem um taralhão 8013. Já já nós estamos em casa aí. O vento, ó. Vocês podem ver, tá segurando bastante o caminhão. O caminhão vazio, ele segura mesmo. No caso do Sider, no apitoral do Sider, segura bastante. Mas é isso aí, ó. Vocês estão vendo essa região aqui do interior de São Paulo. A região muito rica em produtividade. A pista é boa. Vocês podem ver, é simples, mas é tranquila. Pouco movimento. Pode rodar. Poucos recursos, assim. Não tem muito... Muito recurso em tipo de força. Mas é... Sempre tem alguma coisa. E é uma região bacana. Gosto muito de viajar por aqui. Mais tranquilo. Chagra, sítio. Hoje todos têm carro, né? Então, a distância, né? Pra ir pra cidade, sítios, essas caras, é... É um clínio, né? A maioria tem carro. Quando tem que fazer alguma coisa, pega o carro e vai, né? Só clara com a Argentina. Então... Só vai se enganchar. Tem o carro em termínio. Também de vidro, quando você pega um estreminhão e carrega de madeira, é só sofrência, viu, atrás deles, mas já parece uma terceira faixa, assim ó, um pouquinho de fascínio, parece uma terceira faixa, a pessoa já se livra, tem muito aí, você pode ver a plantação de pinos aí ó, lindo o eucalipto, tem um caminhão carregado aí, esse caminhão carregado de madeira, parece muito. A selagem aí ó, tem que cooperativa ali, eles são os silos aí onde eles guardam os grãos, da colheita, milho, feijão, só aí, pra guardar esses galpões aí no silo, cheio de carreta ali pra carregar, descarregar, os sinais guardados ali no silo. Daqui a pouquinho tem muita perda. Tá, quatro, três, vai. Chique, chique bacanizado aí ó. Mas a cidade de Rio de Janeiro, já fiz aqui daqui já, hein. Dá uma olhada aqui da Irareva aí, já tirei bastante foto aqui, no trato da cidade. Nossa famosa teve dom soneira, parece que eu parar logo lá, tirar um cochilinho uns 20 minutos, entendeu? Dá uma cesta ali, tomar um café, tem que dar uma... Uma apreensão de boca aqui por do arcoço. Valeu galera, um abraço pra vocês, compartilha o vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal, canal de ar de bordo e caminhoneiro, canal voltado ao dia a dia do caminhoneiro, passando pelas estradas do Brasil, em todos os cantos, todos os estados praticamente. Sempre tão fazendo um vídeozinho, mostrar pra vocês, e agradeço os que tão curtindo, os que chegaram novos aí no canal, e tudo de bom. Vamos embora, vamos seguindo pra Curitiba aí. Sempre que der, a gente vai fazendo uma filmagem assim aqui, outra ali. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho desse Brasilzão aí. Tem bastante gente que se identifica aí. Fui, obrigado galera, um abraço, tudo de bom. E aí galera, bom dia, bom dia pessoal. 10h15, estamos passando aqui no anel viário do Piracicaba, vamos sair daqui ó. Acabei de passar ali, agora vamos pegar a rodovia do açúcar. Sair aqui, passei tudo no retorninho ali. Ah, esse vídeo eu gravei dia 30 de setembro, viu. Pra postar agora, tô de férias, tô vindo de Brasília, viagem vazia. Eu optei pra ir por aqui, que é um pouquinho mais longe, mas... Eu vivi toda a Serra do Cafézal lá, aquelas reches lá. Quarta, quinta-feira é complicado, viu. Então vou pegar por aqui, vou sair lá em Ponta Grossa. Vou sair do Itapitinique, Itapeva, Castro. Daqui a pouquinho tem casa. Vou pegar a rodovia do açúcar aqui, ó. Sentindo o Rio das Pedras. Daqui a pouquinho nós estamos em casa. Aqui é a parte industrial de Piracicaba. A rodovia do açúcar. Comendador Mário de Dini. Logo ali na frente vai ter uma placa escrito Seasa. Aí eu saio dela lá também. Aqui é um trechinho meio vinhozinho ali, mas... Tá pedindo aí você sai da parte. Aqui é menos movimento de caminhão, mais tripilão. Dá pra você... Foda de boa, cara. Tem umas partes aí que é pistas simples, mas não tem tanto movimento. Muitas indústrias aqui em Piracicaba, uma cidade super importante. O desenvolvimento. Tem a Caterpillar, tem... Pra perder as contas. Quantas indústrias importantes tem por aqui. Hum, cheirinho de café, rapaz. Não sei nem dar muito cheirinho de café. Cheirinho bom. Devo estar de férias, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo pra vocês. Mas tô deixando aí, registrando aí. Vou registrar vários vídeos até... Até Curitiba. Pra postar pra vocês aí depois. O vídeo tá em alta resolução. 1920x1080 pixels. 60 fps, 60 frames por segundo. Basta você regular ali. Que você vai achar a qualidade. Talvez eu mude, de repente eu compacto a qualidade do vídeo. Você não consiga isso, mas... A princípio eu vou queira postar ele dessa forma aí. Vou pegar a Rodovia do Açúcar aqui. Vou fazer um vídeo de novo aí daqui a pouco pra vocês. Tá bom? Chique e bacanizado aí. Aqui não pode passar diabético aqui. Porque é a Rodovia do Açúcar, né? Aqui não. Bairro Perdizes, bairro Chapadão. Lá na frente... Lá na frente tem uma saidinha que é Céasa, daí você sai dela Já foi sentido lá, tinha de capivari Isso aqui é a Rondovia do Açúcar, Piracicaba, do estado de São Paulo Por que a Rondovia do Açúcar? Porque tem as plantações de cana, as usinas A maioria passa por muito caro navieiro, comprar as plantações de cana Que é o que predomina mais, 80, 90% das plantações é cana Para as usinas de cana A Rondovia do Açúcar Estamos saindo já pelo lado esquerdo aqui de Piracicaba Piracicaba, que é outra universidade aqui que é muito famosa também Aqui fica perto do Céasa, o Céasa aqui, Piracicaba, que é a GESP, Tietê Então vamos lá, Tietê agora, uma cidade do interior de São Paulo Aqui agora eu saio para a direita, pegando no sentido Tietê Chico bacanizado De perto desses caras meio loucos, eu não sabia que ele ia entrar ali, não deu certo, não deu nada Achei que ele ia lá direto, ainda bem que eu não entrei, senão ia levar uma fechada daquela Agora ele sai fora Agora ele sai fora Diminuiu um pouco Tá ligado Agora Mais um trechinho aqui Daqui a pouquinho estamos saindo ali Uma boa plantação de cana por aí, por tudo aí Uma boa plantação de cana por aí, por tudo aí Essa voz aí, para quem não conhece, é do rastreamento Passar de 80 por hora, ela avisa que você tá Na verdade ela avisa com 75 já Você tá acima da velocidade Uns varia 75, 80, outros 90, 95 Depende do que a pessoa regular lá o caminhão Galera, conhece esse trecho aí Quantas vezes você já passou aqui, né? Ah, eu tô sabendo Tá com saudade de passar aqui, é? Lembra quando você passava aqui? Pois é, tá aí, do mesmo jeito Puxou muita coisa por aqui, hein, velho Ah, tá sentindo saudade do trecho, né? Tô sabendo, hein? Lembra quando você passava por aqui? Hum, olha aí, ó Mata, mata a saudade O objetivo do Diário de Borda é isso aí, ó Passar pra vocês um pouco Onde vocês passaram Onde vocês viveram Lugares que as pessoas nasceram Esse é o objetivo Beleza? Então começou a florir aí, ó Cipei, cerejeira Será que quiser? Isso aí é perrosa, né? Estudo, desesforço Chique E bacanizado Vê, ó Ali em cima eu pego a esquerda Faço um contorninho Ó os caminhos carregados de linha e cana Aí I Estreminhão São eles Mil metros Eita Coelho Vai se arrastando Valeu, minha galera Um abraço Curte aí Compartilha Dá um ok no vídeo Isso ajuda a gente E o que anima a gente fazer vídeo É quando vocês compartilhem o vídeo Compartilha Curte Abraça a causa aí Queridos Um pedacinho Mergulho aqui Mas é só uns Três quilômetros aí Fui Valeu, galera Um abraço